Os números foram divulgados pelo Observatório Sírio dos Direitos Humanos. A ONG registrou 162.402 mortes. Deste total, pelo menos 53 mil eram civis, incluindo 8.607 crianças. Ainda de acordo com o OSDH, a violência matou mais de 42 mil combatentes da oposição. No outro lado, morreram 61.170 integrantes das forças do regime, sendo a maioria soldados. Entre os estrangeiros que viajaram à Síria para lutar ao lado do regime de Bashar al-Assad, 1.224 perderam a vida no conflito. A ONG OSDH tem sede no Reino Unido e possui uma ampla rede de fontes médicas e militares. O conflito na Síria começou em março de 2011 com uma revolta popular pacífica contra o regime de Assad. O movimento encontrou uma repressão violenta e ganhou caráter militar. A guerra civil, que entrou no quarto ano sem nenhum lado conseguir vitória incontestável no campo de batalha, deixou mais de 9 milhões de refugiados e deslocados, o que representa quase metade da população síria.